O impacto dos impostos e do desconhecimento. Esse é o tema de um seminário realizado aqui em Cuiabá, sobre energia elétrica. Entre as discussões levantadas estão o alto custo dos impostos pagos pelos consumidores, o que eleva o valor da conta de luz. Semi Amoad traz a reportagem. Preço alto e cobrança indevida estão entre as principais reclamações entre os consumidores de energia elétrica em Mato Grosso. A reflexão que o conselho faz é isso, a gente paga uma das tarifas mais altas de energia elétrica do país e a gente tem que exigir um serviço de qualidade, a altura do que a gente paga. Então uma energia contínua, que falte pouco e que a gente busque alternativas junto à sociedade de encaminhar sugestões para que se reformule esse modelo hoje tarifário no país que sobrecarrega demasiadamente o consumidor. O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado trabalha no sentido de ajudar as pessoas que se sentem prejudicadas pelo serviço de alguma forma, principalmente quando o consumidor tenta resolver junto à empresa e não consegue. Para o presidente do Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás no Estado de Mato Grosso Sim de Energia, o maior vilão e que faz o preço da luz aumentar é o ICMS. É o imposto estadual, no caso do Mato Grosso uma alíquota de 27% e na sequência dele também Piscofins, que já são tributos federais. Para sair um pouquinho também de tributos, na sequência falamos de encargos setoriais. Os encargos setoriais são várias taxas cobradas dentro de uma sigla chamada CDE. Antes as siglas eram separadas, cada uma com sua matemática, de como era apurada. Hoje a CDE engloba todas as siglas. Esses e outros assuntos foram levantados durante o décimo seminário de energia, realizado pelo SIN de Energia. Toda discussão que a sociedade não participa, toda obra que é embargada, às vezes até a princípio em prol do meio ambiente, da preservação. Cada linha de transmissão, cada substração, cada usina hidrelétrica, que não sai ou que atrasa, simplesmente atrasa, tem um custo para o nosso bolso, tem um impacto para o nosso bolso. Então, nesse seminário a gente está colocando isso em números, discutindo tudo isso e colocando propostas de como reduzir, como poder lidar um pouco com a situação. 350 pessoas se inscreveram para participar dos três dias de seminário. Além disso, elas tiveram acesso também aos minicursos. Fábio vai falar um pouco sobre eficiência energética, que nada mais é que buscar alternativas para melhorar as fontes de energia. Isso está diretamente ligado ao uso dela pelo consumidor. A ideia é mostrar para as pessoas que estão participando do seminário, investidores, profissionais liberais, pessoas que lidam com esse mercado de turbo e hidrogeração, o que a WEG tem de novidades e o que essas novidades podem trazer de viabilidade técnica e comercial para empreendimentos que talvez hoje não são viáveis. Então, o foco é esse aí, é mostrar melhorias nos projetos e novas tecnologias que viabilizam projetos que hoje não são viáveis. O evento, além de apresentar os problemas, aponta ainda as possíveis soluções para um consumo que não para de crescer. A alta neste primeiro trimestre foi de 3% em todo o país. São algumas provocações, algumas possibilidades para a gente tratar de reduzir a própria conta para ganhar competitividade para os nossos produtos e serviços.